Prefeitos e prefeitas, vocês foram eleitos e vão assumir em 2021 uma das maiores missões da gestão pública. Os reeleitos já estão vivendo isso no seu dia a dia, que é garantir o direito à educação, que foi brutalmente afetado pelos efeitos da pandemia. Nós do Todos para Educação sabemos que é uma jornada com muitos desafios, mas é possível para aqueles que priorizarem a educação em suas gestões. Por isso, elaboramos recomendações para o plano de reabertura das escolas, que é parte integrante do nosso documento Educação Já Municípios. Essa iniciativa aponta políticas educacionais baseadas em evidências para apoiar a construção dos planos de retorno às aulas presenciais. Quer conhecer? Veja também a websérie de seis episódios que preparamos com os 14 especialistas que colaboraram com esse trabalho. E fique atento, em janeiro vamos enviar por correio o kit Educação Já Municípios a todas as prefeituras do Brasil. Abra, leia e usem sua gestão. Queremos apoiá-los em prol de uma educação básica de qualidade para todos os alunos e alunas do país. Educação Já Municípios, porque é preciso planejar, recuperar e avançar. Já Municípios a todos os alunos e 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 alunos. Já Municípios a todos os alunos e alunos e alunos e alunos e alunos e alunos e alunos.